A linda viveu a beleza, que beleza, que alicia o filho de marida Vem meu amor, vem meu amor, vem meu amor de casa A senhora, a princesa do sertão Vem meu as igrejas, todas as seculares Vem meu velho, sassarões, e o centro de cultura Vem meu pão, sassarões, com uma ruta de fim Vem meu mirante, da balaiada Vem meu expressão, é namorada Vem meu mirante, da balaiada Vem meu expressão, é namorada Vem meu amor, vem meu amor de casa A senhora, a senhora, a senhora, a senhora Vem meu barco, vem meu casaco, em Uruguês Vem ao te buscar, o março de São Sebastião O Natal iluminado, e o barro do seu amor Vem dançar, o Lili Vem arraxar, o Buriti Vem dançar, o Lili Vem arraxar, o Buriti Vem meu amor, vem meu amor de casa Vem meu casacias, cidade da poesia Vem o sol de sias Vem meu casacias